Quem lembra onde nós paramos? João XII Não chegamos a terminar Nós vamos hoje do versículo 20 em diante Vamos orar ao Senhor antes Pai, em nome de Jesus Nós adoramos a Ti Porque o Senhor nos reúne mais uma vez Diante de Ti mesmo, da Tua Palavra E nós cremos que quando abrimos a Palavra É o próprio Senhor que está falando conosco Então nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos Nossos ouvidos, especialmente o coração Nos dê revelação da Tua Palavra Que o Teu Espírito possa falar conosco Para que tudo aquilo que o Senhor busca entre nós O Senhor encontre E nós sabemos que o Senhor busca o Seu próprio Filho Que Ele possa ser formado em nós Conquistar cada vez mais o espaço O senhorio, o encabeçamento que lhe é devido Que o Senhor abençoe nosso tempo Nós oramos em nome de Jesus Debaixo do sangue precioso do nosso Senhor Amém Nós estamos em João capítulo 12 E acabamos de compartilhar da outra reunião Que depois que Jesus ressuscita Lázaro Aqueles judeus que não criam no Senhor De Jerusalém Eles foram até Betânia E quando eles viram que o Senhor ressuscitou Lázaro Muitos deles passaram a crer Quer dizer que o testemunho do Senhor Ele começa a ser evidente Reconhecido pela ressurreição de Lázaro E Lázaro tipifica a nova vida Que o Senhor veio trazer a todos nós Em Jerusalém você tem religião Mas você tem morte ali Porque eles não estavam na vida Que Jesus veio trazer O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância Mas eles Os líderes em Jerusalém Como Jesus já havia falado no capítulo 5 Eles examinavam as escrituras Porque cuidavam ter nelas a vida eterna Mas as escrituras dão testemunho de Jesus E eles não viam até Jesus para ter vida Ou seja, eles imaginavam que eles poderiam ter vida eterna Simplesmente estudando as escrituras Separados de Cristo Que é a porta dos céus Que é a porta da salvação Que é o próprio Salvador E é o centro da escritura Ele é o Messias que o Velho Testamento todo Prometeu, profetizou Infelizmente Eles perderam o essencial da palavra Que é o próprio Senhor Ficaram com a tipologia Mas não com a realidade Ficaram com o templo físico Mas perderam a habitação do Senhor Que é o filho Seguiam a Moisés Mas não entendiam que Moisés Era só um tipo do verdadeiro Enviado O verdadeiro Moisés Que era o Senhor Então muitas coisas Que eles praticavam Eram apenas rituais Eram liturgias Era religiosidade Porque o cumprimento de tudo aquilo Era o Senhor Quando agora Jesus está sendo perseguido Betânia se tornou então Aquela base de comunhão Aquela base de descanso Aquela base de adoração Do próprio Senhor Um ambiente onde o reino de Deus Estava se manifestando na terra E era a casa de Marcos e Maria Primeiro Depois ele ressuscita Lázaro E você também tem Simão, o leproso Nós vimos que Quando eles perseguiam Jesus E queriam encontrar-o para matá-lo Durante a festa Eles não acharam Jesus em Jerusalém Onde estava ele? Estava na casa de Simão, o leproso Você imagina que Jesus foi para um lugar Aonde a liderança jamais iria Porque o leproso ele era excomungado Ele era excluído da comunidade Jesus se identificou com aqueles que eram excluídos Jesus se identifica com aqueles que são marginalizados E por fora era uma lepra Que assim era o estigma de Simão Mas por dentro foi derramado um vaso de alabastro Onde a casa ficou cheia de perfume Então que coisa maravilhosa Que em Jerusalém O Senhor fala que eles eram como aqueles sepulcros caiados Eles eram pintados do lado de fora Mas por dentro tinha cheiro de morte Betânia Eles não tinham aparência exterior Mas você tinha a glória do Senhor se manifestando ali Então Betânia se torna uma expressão Daquilo que o Senhor busca em todo lugar Uma Marta Que embora no começo estava agitada Mas nós vamos ver que depois ela é corrigida E Marta representa serviços Todos nós quando começamos a servir Especialmente como somos jovens No caminho da comunhão com Deus A gente é meio Marta Queremos agradar o Senhor Mas passamos a fazer coisa que o próprio Senhor não pediu É um trabalho para Ele Mas que nos afasta dEle Você imagina? E quanto mais você serve Mais distante você fica E assim estava Marta E o Senhor teve que corrigir Ele fala Marta, Marta Você está afadigada Você está ansiosa com muitas coisas Uma só coisa é necessária Maria escolheu a boa parte E isso não lhe será tirado Então de alguma forma Marta representa o serviço E onde estava Maria? Sempre aos pés do Senhor Então representa aquela vida de contemplação De comunhão com o Senhor Uma vida centrada Uma vida piedosa Uma vida mística No bom sentido De você depender completamente do Senhor E entre Marta e Maria Muitas vezes as pessoas não são adequadas Com essas duas irmãs Porque alguns cristãos falam assim Aquela irmã Aquele irmão é só Marta Ou o outro é só Maria Irmão O Senhor precisa das duas Ele espera que nós sejamos como Maria por dentro Uma vida centrada Aquietada Uma vida de adoração De devoção E ao mesmo tempo Uma vida de serviço Servindo no Espírito de Maria Mas se você tem só uma pessoa Que está ali Digamos Num contexto de contemplação Mas ela não serve às pessoas Então essa contemplação Ela é falsa Ela não é realmente Aquilo que o Senhor espera Lembram do monte da transfiguração Em Mateus 17 Jesus subiu Se transfigurou diante deles O que que Pedro fala? É bom estarmos aqui Se quiser eles vão fazer três tendas Uma pra ti Uma pra Moisés Uma pra Elis Ou seja, eles queriam ficar com Jesus Glorificado Transfigurado, digo No monte Mas uma vida centrada neles E eles esqueceram Que ao pé do monte Você tem um pai em agonia Porque o seu filho estava endemoniado Aquela visão que eles tiveram no monte Arrebatadora Deveria dar capacitação Compaixão Poder Pra amar as pessoas E expulsar os demônios Às vezes nós queremos Jesus Na transfiguração Ou no monte Ou Vemos ele, né Transfigurado no monte Ou vemos ele como um bom pastor Em Betânia Mas Não queremos que ele vá a Cafarnaum Ou se ele for Ou se ele for Falar assim O senhor vai Como o senhor vai pregar o evangelho Tem muita gente pobre Muita gente com doença E tem muita gente endemoniada O senhor vai lá Quando o senhor voltar A gente se encontra Às vezes nós somos assim O Cristo que queremos servir Ele não é pleno Nós queremos um Cristo muito pequeno Não em plenitude Ele é o bom pastor Ele é o mestre Ele é o apóstolo Ele é o evangelista também E ele é o profeta Às vezes queremos o senhor Só como um mestre Ficar só ensinando Ouvindo a palavra Ou só um pastor Não, irmãos Graças a Deus Temos quatro evangelhos Não um só E graças a Deus Que o senhor se revelou Em sua plenitude Nesses evangelhos Né Então Quando nós começamos A seguir o senhor O senhor está nos chamando Para uma vida Mais abundante E a vida Que nós Pela graça de Deus Passamos a desfrutar Essa vida ressurreta Essa vida no espírito Essa vida Que vence o pecado Essa vida Que nos capacita A viver uma vida De vitória Ao mesmo tempo Essa vida Deve nos capacitar A missão De pregar o evangelho A autoridade De expulsar demônios A fé De orar Pela libertação Dos oprimidos Inclusive A fé De curar As pessoas Nós precisamos Colocar essas coisas Diante do senhor Né Aquilo que nós Experimentamos semana passada Isso deveria ser A nossa normalidade Como que pode ter Uma irmã em dor Em luta Porque uma filha Está endemoniada Ou está com problemas Falar Irmã vai na paz Pai só te abençoe Não Isso não é o evangelho Isso não é o corpo De Cristo Nós não podemos Nos conformar com isso Nós devemos entender Que a missão Da igreja Debaixo da autoridade Do nome de Jesus É libertar as pessoas Né É a gente Concordar na terra Para que o pai Responda E a obra Do seu Possa avançar E graças a Deus Superou um milagre Né Então queridos Agora que nós Encontramos Marta e Maria Ajustada Lázaro Ressuscitado E a casa de Simão Cheia de perfume E nós falamos Que essas são Evidências De uma assembleia Que representa O testemunho Do Senhor Vida ressurreta Vida contemplativa Vida de serviço Né Com 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 Marta Mas nós Também encontramos Uma vida Transformada É Com aquele Simão Leproso E nós Encontramos ali Um ambiente De evangelização A tal ponto Que agora Os judeus Estão saindo De Jerusalém Um lugar Que era Hostil Ao Senhor E eles estão Indo lá Para encontrar Lázaro Não só Vê Jesus Isso é muito Importante Irmãos Que as vezes Nós Temos um Evangelho Estranho Olha para o Senhor Não olha para a gente Não Não foi assim Que o Senhor falou Pedro falou assim Olhe para nós Não temos ouro Nem prata Mas o que temos Nós te damos Levanta E anda Mas olha para nós Paulo falou Ser de meus imitadores Como eu Sou de Cristo Por que que as vezes Nós falamos Não olha para nós Não olha para o Senhor Porque nós Não temos uma vida Ajustada Nossa consciência Está contaminada Porque nós Temos aquela Consciência maculada De que não Temos consagrado A nossa vida O Senhor Mas a vontade Do Senhor É que as pessoas Possam olhar Para nós E encontrar Cristo Nosso testemunho O Senhor Quer encontrar Casas dignas Famílias ajustadas A presença De Deus No lar O casamento Ajustado A educação Dos filhos Ajustados Certa vez Alguém falou assim Você quer Educar Os seus filhos A primeira lição Para o marido É amar a esposa Porque quando você Ama a esposa O seu exemplo Contagia o seu filho Os seus próprios filhos Se nós queremos Que os nossos filhos Sejam alcançados Pelo Senhor Eles são alcançados Quando eles veem A obra de Deus Em nossas vidas Os pais Os casados E através Do nosso testemunho De vida ajustada De submissão A Cristo Um ao outro De serviço O Espírito Santo Passa a ministrar O coração Dos nossos filhos Como é que queremos Ter autoridade Com nossos filhos Como é que queremos Que os nossos filhos Sejam obedientes Se formos rebeldes A Deus Né E se nós Não formos Amigos Uns dos outros E nos sujeitarmos Uns aos outros De honrar Marido Honrar esposa Esposa Ao marido E a gente Servir o Senhor Então a gente Começa a ver Que o que o Senhor Começa a conquistar Em Betânia Aquilo é uma Colônia De Deus Na terra É a manifestação Do reino Dos céus Na terra Aquilo ali É o eco É a reprodução É a expressão Da comunhão Da trindade Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Entre pessoas Que se sujeitaram Ao Senhor Betânia era uma comunidade Muito pequenininha Uma aldeia Mas ali Nós vamos ver Que o Senhor Fez uma obra Tão profunda Que é como Que aquela Jerusalém Que não permitia O Senhor Fazer a sua obra E ele trabalhava Em Jerusalém E descansava Em Betânia É como Que o Senhor Estivesse cavando Um túnel De Betânia Até Jerusalém Que dava cerca De três quilômetros E ele estava Colocando dinamites Lá dentro de Jerusalém Porque Depois que Lázaro Ressuscita Muitos de Jerusalém Foram ver Lázaro E você lembra O que que os anciãos Quiseram fazer com Lázaro Os líderes Quiseram fazer com Lázaro O que que eles Quiseram fazer com Lázaro Matar Então você vê O ódio de Satanás Através da religião Para matar aqueles Que estavam vivendo Uma vida de ressurreição Ou seja Onde houver perfume Também haverá morte Querendo nos destruir Onde houver evangelização As portas do Hades Também estão aí E o Senhor permite Essas coisas Para nos levar A exercitar A fé No poder E no nome de Jesus Inclusive Para trazer Luz Para poder Desmascarar Uma religião Falsa Que muitas vezes Coisas estão assim Como se fosse Obra de Deus Mas não é Até que o poder De Deus Se manifeste Até que a vida Porque você Pode imitar Muitas coisas Mas você nunca Pode imitar A vida A vida É uma coisa Especialmente A vida De Deus É uma vida Incriada E é uma vida Que se manifesta Em amor Em graça Em consagração Em serviço Em misericórdia Em compaixão E isso Os religiosos De Jerusalém A liderança Não tinha Então Quando você Vê que os judeus Estão vindo A Betânia Para encontrar Lázaro Quando eles Saíam De lá Eles saíam Assim Estasiados Arrebatados Interiormente Algo mudou Porque eles Encontraram a vida Agora eles Saíam de lá Contagiados Sabe Como aquelas Abelhas Que elas Vão para as flores E ali Elas Estão Sugando Necta Da flor Mas elas Estão fazendo A questão De polarização Quando eles Passam Os criadores De abelhas Que mexem Com a fauna Eles falam Que as próprias Flores Tem que haver Um cruzamento Para poder Os néctas Se Gerar fruto E as abelhas Fazem isso Elas vão De flor Em flor Mas elas Saem dali Contagiadas No bom sentido E faz a fecundação Das flores Você imagina Alguns cientistas Falam Que se acabar As abelhas O mundo Acaba também É interessante Isso Mas esse processo De fecundação Vamos dizer assim Da fé Da palavra De Deus Ela é tão Extraordinária Que quando o incrédulo Vê Cristo Num cristão Ele é impactado Ele não é Contaminado Mas ele é Contagiado Com a fé Com o perfume E agora Ele sai dali Com essa fé Nascendo no seu coração Porque ele ouviu O evangelho Então quando eles Voltavam para Jerusalém Eram como aquelas Abelhinhas que agora Estão ministrando Vida e fé Para todos aqueles Que estavam no meio Da religiosidade judaica Quando o Espírito Santo Foi derramado No livro de Atos Sabe o que aconteceu ali? As dinamites Explodiram Porque quando você Pega a igreja Em Jerusalém Aqueles que creram Cerco de 3 mil pessoas O que que diz a palavra? Eles perseveravam Na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partir do pão E nas orações Diz que Ninguém dizia Que coisa alguma Do que possuía Era Sua própria Mas eles tinham Tudo em comum Eles vendiam Suas propriedades E repartiam Com aqueles Que tinham necessidade Tanto que Os que estavam De fora Eles eram impactados E o Senhor acrescentava Onde eles aprenderam isso? O que que é A igreja em Jerusalém? Em outras palavras A igreja em Jerusalém É a Betânia Multiplicada É a dinamite Que explodiu E demoliu Aquele espírito Religioso em Jerusalém E agora A vida Que o Senhor Conquistou em Betânia Na sua assembleia Ela agora Se multiplicou Porque eles Aprenderam Esse estilo de vida Em Betânia Que eles repartiam Eles serviam Eles compartilhavam Era uma família Não era uma religião Vazia Despida De união De comunhão Não Era uma família Então O que o Senhor fez Em Betânia É muito grande Aquele vaso Que Maria derramou Que valia Trezentos Denários Ou trezentas moedas Irmãos Aquilo representa Uma entrega total Tanto que Judas Depois que viu isso Falou Mas pra que esse desperdício Foi ali que ele Trai Jesus Por trinta moedas Ou seja O dízimo Jerusalém Avalia Jesus Em dez por cento Do que Betânia Avalia Porque Betânia Deu Digamos Por aquele vaso Trezentas moedas E Judas Traiu Jesus Por trinta moedas Você está vendo A avaliação Que Jesus tem Em Betânia Em relação Ao que ele tem Em Jerusalém Se você é religioso Você está preocupado Com o dízimo Meu Deus Esse mesmo Deu dízimo Será que o espírito Devorador Vai O gafanhoto Você está preocupado Mas é uma coisa exterior Você está debaixo De uma maldição Vamos dizer É um terrorismo mental Que não foi isso Que o Senhor Falou para nós Ele não está pedindo Nada em relação A isso Mas quando você Entra em Betânia No espírito de Betânia Fala Meu Deus Tudo é seu Tudo que temos Tudo que somos É do Senhor É um privilégio Agora já não é uma questão De dar ou não dar Mas é uma questão De comunhão Para que o Espírito Santo Nos guie Em como sermos mordomos É claro que nós Contribuímos Mas não com essa Esse ranço De religiosidade Sabe De condenação Mas uma mordomia De amor E Judas Quando encontrou Que Jesus Não valorizou o dinheiro Que essa mulher Discípula Derramou Ele foi e traiu Jesus Foi ali que ele traiu o Senhor Já no seu coração Ele não suportou Esse ato De encontrar Que em Betânia Você não vai ganhar nada Se alguém quiser Apacentar irmãos No espírito de Betânia Coitado Melhor vender laranja Ovo Qualquer coisa Porque em Betânia Você não tem espaço Na verdade Não tem espaço Para hipocrisia Em Betânia Eles eram Transparentes Era uma vida Tão bela Tão celestial E você encontra isso Em Jerusalém Que é uma Betânia Tanto que quando Anani e Safira Tiveram no seu coração De enganar com a propriedade Que eles venderam Eles morreram Né Então queridos Esse espírito Que o Senhor Está trabalhando Em Betânia Isso é que representa O espírito Que o Senhor Espera conquistar Na vida Dos santos Como igreja Essa assembleia Despida De religiosidade De egoísmo De farisaísmo Mas ao mesmo tempo Uma vida consagrada Uma vida de altar Uma vida de santidade Uma vida de obediência Uma vida de mordomia Uma vida de amor De comunhão Isso é muito maravilhoso E agora Depois que tudo isso Aconteceu Que o inimigo Não conseguiu Espaço em Betânia E ele tampouco Conseguiu Primeiramente No coração Do nosso Senhor Então chegamos Ao versículo 20 Do capítulo 12 Que diz Que havia Entre os gregos Havia Perdão Ora Havia alguns gregos Entre os que tinham Subido a adorar No dia da festa João 12 Verso 20 E estes Pois dirigiram-se A Filipe Que era de Bethsaida Da Galileia E rogaram-lhe Dizendo Senhor Queríamos ver A Jesus Filipe Foi dizê-lo A André Então André E Filipe O disseram A Jesus E Jesus Lhes respondeu Dizendo É chegada A hora Em que o filho Do homem Há de ser Glorificado Se você Ler Só até aqui E se você Não conhece O Senhor O que que dá Entender Os judeus Rejeitaram O Senhor Os judeus Estão procurando Jesus Para matar Ele Está certo O povo de Deus Jesus Jesus Está andando Escondido Mas agora Tem uns gregos Que falam Queremos ver Jesus E Jesus Fala É chegada A hora Do filho Do homem Ser glorificado O que que dá Entender Que ele Vai para os gregos Está certo Ah irmãos Mas se você Conhecer o Senhor Você vai ver Que Não foi isso Que aconteceu Os gregos Como disse Paulo Eles buscavam Conhecimento Sabedoria Filosofia Eles estavam Sempre atrás De um Plutão De um Sócrates De um Aristóteles Figuradamente Estão sempre atrás De uma grande liderança Um sábio Para eles Fica subentendido Que Jesus É um grande sábio Assim como Para muitos Jesus era apenas Um profeta Jesus quando fala É chegada a hora Do filho do homem Ser glorificado Nós precisamos Considerar Qual conceito Que Jesus tem De ser glorificado O que que significa Glória O que que significa Aprovação O que que significa Ser honrado Por Deus Será que Aceitação Glorificação Significa você Ser reconhecido Pelos homens Nós já vimos Que quando quiseram Fazer de Jesus Um rei O que que Jesus fez Ele fugiu Hoje os homens Gastam horrores De dinheiro De marketing De tantas outras coisas Para serem reconhecidos Pelos homens E aqueles que recebem A honra e glória Dos homens Estão reprovados Por Deus Satanás queria Que Jesus Aceitasse Uma liderança Que não passasse Pela cruz Ele propunha Uma coroa De ouro Mas sem primeiro Provar a coroa De espinho Glória Sem a cruz Essa é a missão Do inimigo Essa é a proposta Do inimigo E agora Mais uma vez O inimigo Está seduzindo As pessoas E a gente Quando lê O evangelho Devemos Considerar Irmãos Que muitas Das vezes Cada ato Dessa liderança Judaica E agora Que os gregos Representam Manifestações De demônios Na terra Os homens Estão debaixo De uma potestade Espiritual Aquela vez Que falaram Assim Bem-aventurados Seios Que te amamentaram Lembra Que falaram Isso pra Jesus Foi a primeira vez Que o espírito De mariolatria Se manifestou Mas Jesus Falou Mais bem-aventurado O que que é Alguém lembra O que que ele falou São aqueles Que ouvem A palavra De Deus E obedecem Já pensou Se Jesus Falar É realmente Bem-aventurado E tal Pronto Ele sem falar Isso Nós temos Essa mariolatria Tão Né A ser Berbada Hoje Né Então Aqui nós Encontramos Agora Essa sedução Pelo conhecimento Aquele que serve No ministério Da palavra Ele é seduzido Com isso aqui Constantemente Um auditório Que vai te ouvir E Oh Vão ficar assim Deslumbrado Com aquele mestre Um ego Que quer ser Massageado Pelo conhecimento As pessoas Estão atrás De mestres Estão atrás De gurus Estão atrás De conhecimento De inchaço Jesus não queria isso É uma tendência Sabe irmãos Natural Jesus Quando sabe disso Ele fala Que é chegada A hora do filho Do homem Ser glorificado Como que ele vai Ser glorificado Indo até os gregos Indo até Essa assembleia Indo até Esse povo Indo até Essas pessoas Que não estão Dispostas A tomar a cruz Nem obedecer Elas estão Dispostas A se tornar Um auditório Que ama O conhecimento Mas não ama Obedecer A verdade É um trabalho Da palavra Na mente Mas que não Desce até Ao coração Isso é um Inchaço Na verdade Verso 24 Na verdade Vos digo E é interessante Que em João Você vai encontrar Várias vezes Falando em verdade Em verdade Na verdade Na verdade Os judeus Tinham a verdade Como a lei Mas não tinham A realidade Neles Eles podiam Falar na verdade Mas não podiam Falar em verdade Em verdade Porque não era Verdadeiro Na vida deles O que era Verdade Como doutrina Era verdade Como palavra Escrita Mas não Como realidade Espiritual No coração Era uma verdade Na mente Mas não Uma verdade Interior Que coisa Não é irmãos Que para João Ele enfatiza A realidade Espiritual E não A casca Do conhecimento Em verdade Em verdade Porque ele É a verdade Vos digo Que se o grão De trigo Caindo em terra Não morrer Fica Só Mas se morrer Produz Muito fruto Quem é esse grão De trigo Primeiramente É ele Se ele Vai até Os gregos Ele ia Realizar Um ministério Maravilhoso Mas Ninguém Seria Transformado Porque ele Estaria Fugindo Da cruz É muito Interessante Isso aqui Irmãos Jesus Está mostrando Que ele É esse grão De trigo Que Foi plantado Primeiramente A palavra Em Gênesis Em Gênesis O Senhor Lançou A semente Você tem a primeira Profecia da vinda Do Senhor Em Gênesis Capítulo 3 Verso 15 Quando ele fala Da descendência Da mulher E que a serpente Aferiu o calcanhar Ele ia esmagar E os profetas E os patriarcas Regaram Essa semente Está certo? E aí Quando nós chegamos Nos evangelhos Você tem O fruto Dessa semente Nascendo Que Isabel Falou pra Maria Bendito É o fruto Do seu ventre E esse fruto É Jesus Está certo? Então você tem A semente Sendo lançada Os profetas Regando Agora Essa planta Está crescendo Em todo o Velho Testamento Mas ela nasce aqui O fruto Nasceu aqui Só que Jesus Está dizendo Que Tanto comparando Ele como fruto Como semente Ou como grão Se não morre Como é que ele ia ficar Irmãos? Vai ficar sozinho Jesus teve que morrer Porque a igreja De Atos É essa Multiplicação De Jesus Como assim Em João 15 Ele fala Que ele é a videira Verdadeira A árvore Se multiplicou Gerou Muitos frutos E no livro De Apocalipse O que nós temos? A colheita final Quando o Senhor voltar Graças a Deus Que Quando você lê O livro de Apocalipse Nós já sabemos Como é que vai acabar Porque se a gente olhar Hoje o Brasil Nesse período Que nós estamos agora É perigoso dar uma depressão Essa crise política Em greve Essa caos Que está instaurada Mas irmãos Vocês estão me alcançando? A linha de raciocínio? O Senhor está curando Pessoas Está expulsando o demônio Está pregando a palavra Mas se ele não morre É como se fosse Um bocado de cheque Predatado Que ele está dando Né? E o dia Desse cheque cair Vai chegar Que dia que é esse? A cruz Porque só depois Que ele morre E ressuscita É que ele ascendeu Aos céus E ele ascentou A direita do pai Agora ele pode falar Todo poder Me foi dado Nos céus Na terra Depois que ele ressuscita Mas até que ele Morre e ressuscita Ele está operando Muitas coisas Só que ele vai ter Que pagar isso aí E qual que era o preço? A cruz Então não adianta Ir até os gregos Porque ele não foi chamado Para ser um filósofo Ainda que ele é o mestre Dos mestres Mas Ele foi chamado Para fazer a vontade Do pai Agora ele está dizendo Que o sentido De ser glorificado É ele obedecer O seu pai Até a morte De cruz Você pega um grão De trigo Ele é bonitinho Dourado Mas se ele não Cai em terra Ele continua Bonitinho Com a sua casca Mas a vida Que está dentro dele Está aprisionada Embora Jesus Seja Deus Em sua natureza Mas essa vida Divina dele Estava Vamos dizer Escondida Dentro da sua humanidade E ele está exercendo O ministério Como homem Esse grão Esse cordeiro Esse Jesus homem Esse Deus feito homem Ele tem que morrer Para liberar Essa nova vida Que os homens Precisam receber Essa vida de ressurreição Quando você pega Um grão Não sei se a Milena Já está nessa fase Mas na escola Especialmente Criancinha pequena Na escola Costuma pegar O feijãozinho Está lá na sua casa Ai que beleza Eu estou falando isso Na hora Põe no alguzão No algodão Às vezes Numa caixinha de fósforo Numa vasilinha Aí molha Agora você imagina Isso na terra Você pega aquele grão Você enterra ele Aí molha Com a chuva A casca vai apodrecer Vai trincar Vai ficar umedecida Quando vem o sol Ela racha Os vermes da terra Comem essa casca E esse é o meio Da vida Que está dentro dela Começar a florar E romper essa casca E essa planta Agora cresce O que o senhor Está falando aqui Ele ia ser sepultado Os vermes da terra Iam atacá-lo Lembra como é que o senhor Chamou Jacó No livro de Isaías 42 ou 43 Ele chama Jacó De vermes De Jacó Esses vermes ali Que atacaram o seu Somos nós Eu e você Quanta indelicadeza Quanta brutalidade De quanta loucura Que somos nós Que a gente lê a Bíblia Nossa, aqueles homens Fizeram com Jesus Não, aqueles homens É você Sou eu Somos nós É a nossa natureza Então Jesus Ele foi sepultado A essa lama De hostilidade De malignidade Por nós Ou representado Naqueles homens Mas por toda a humanidade E literalmente Ele foi sepultado Seu corpo Foi dilacerado Foi rompido Como essa casquinha Do feijão E do trigo Para ele Ressuscitar Como o último Adão O novo homem Porque na lei Irmãos O Senhor Proibiu Que um animal É Ele Ele Cobrisse Um outro animal Tivesse relação Com outro animal É Para gerar Um filho De anomalia É Se o Senhor For rigoroso Com os animais De natureza Diferente De espécie Diferente Imagine Deus Conosco Ele é santo E nós Pecadores Ele é divino Nós somos humanos Ele tem uma vida Incriada Nós somos Barro criado Ele é do céu Nós somos da terra Como que esse Deus santo Com seus atributos Incomunicáveis Criador Poderia habitar Dentro de nós Nunca A menos que Deus se fizesse homem E o verbo eterno de Deus Se fez homem O filho de Deus Agora ele passa a ter Duas naturezas Divina Que já tinha E humana E se fundiu Quando ele ressuscita É o mesmo homem Perdão É a mesma pessoa Porém com duas Naturezas E agora glorificado Quando ele é glorificado E chega a presença Do Pai Agora ele diz Que a promessa Está sendo cumprida O Espírito Santo Foi derramado E no Espírito Santo Você tem o Espírito Do Deus Homem Por isso que ele pode Vim habitar dentro de você E de mim Porque ele também é homem Se ele não se fizesse homem Ele poderia até ser um filósofo Como os gregos Esperavam que fosse Ele seria apenas um evangelista Um profeta Um apóstolo Mas ele não poderia habitar Dentro de nós O Espírito vinha Sobre os homens Mas não Dentro dos homens Estou entendendo Irmãos A grandeza que é isso Nós agora recebemos O Espírito de Jesus Glorificado Dentro de nós Pela pessoa do Espírito Santo Viremos para ele E faremos nele É o que o Senhor prometeu No evangelho de João Não é maravilhoso isso Irmãos Agora vocês estão entendendo O que Jesus quer dizer É chegada a hora Do filho do homem Ser glorificado O que é ser glorificado? Ele ia para a cruz Cumprir essa obra Que foi a obra Que Deus lhe deu Para fazer Porque depois ele vai falar Pai, glorifiquei o seu nome Na terra Consumando a obra Que me deste a realizar Que está em João 17 Como que ele glorifica o pai? Morrendo Como que ele é glorificado? Morrendo E ressuscitando Todo propósito do pai Sendo cumprido Então Agora ele vai poder Dar muito fruto Mas lembre-se Agora nós somos Esses grãos Porque agora nós recebemos A vida do Senhor Dentro de nós Está certo, irmãos? O que o Senhor espera de nós? Que assim como ele foi Obediente ao pai Até a morte Que nós sejamos também Obedientes Por isso que ele vai falar Por isso que ele vai falar assim No verso 25 Quem ama a sua vida O que que acontece? Perdê-la-á E quem nesse mundo Odiar a sua vida Guardá-la-á Ou achá-la-á Para a vida eterna Por um lado ele está falando dele Mas por outro lado Esse é um princípio Para todos nós Se você se ocupa Com a sua própria vida Você perde a sua vida É muito interessante Que na língua portuguesa Aqui tudo é vida As palavras são vida Mas no grego A leitura seria assim Especialmente no Evangelho de Mateus Mas diz assim Quem amar a sua vida da alma Ou resumidamente O seu ego Sua vida própria Você vai perder As virtudes Da sua própria vida humana Se a alma representa A sede das nossas emoções Vontade E mente Se você tem uma vida Centrada em você Em desarmonia com a vida de Deus Emocionalmente Você terá uma vida desequilibrada E com muitos problemas psicológicos E psiquiátricos também Sua vontade Nem você mesmo Vai entender sua vontade Porque ao mesmo tempo Que você quer uma coisa Você detesta Depois que possui Você adquire coisas Que se arrependem depois Que te deprime depois Você não se entende Mente Vontade E razão E emoção Quantas vezes Vamos lá em tal lugar Vamos Serra Humana Ah não vou mais não Como assim Você queria Nós não nos entendemos Esse caos Que somos nós Na nossa alma Mulher não é assim Mulher não tem essas coisas Bem eu quero comer um negócio O que você quer Eu não sei Ou aí é a gente Que vai descobrir Melhor dar assim Dez reais E solta ela numa praça Não tenta descobrir não Você vai arrumar confusão O que ela quer Ela não sabe O que ela quer Mas vocês estão entendendo Irmãos Que Jesus está dizendo A outra falando Só dez Foi só uma hipérbole É só uma Mas vocês estão entendendo O que Jesus está falando Que todo o problema Da vida humana É que as pessoas Estão vivendo Para elas E Jesus Foi o grande Exemplo De que ele não Veio Para ser servido E para viver Uma vida Centrada Em si O problema Das pessoas É que elas Se amam Demais Ao ponto De rejeitar O próprio Deus Quem amar Sua própria vida Perde lá Está achando Que vai ser Mais dinheiro Que vai resolver O seu problema Carro novo Casa nova Bolsonaro ganhar Isso aqui virá O que? Os Estados Unidos E tal Agora vai bombar Ih, mano Não é não Se você amar Essa vida própria Você pode estar No céu Na lua Em Israel Sua vida Será um inferno Se você serve O ego A si mesmo Quem nesse mundo Aborrecer a sua própria vida Odiar a sua própria vida Como que diz aí O cooperador Vamos lá É o 26 Isso 25 25 Quem ama A sua vida Não terá A vida verdadeira Olha Mas quem não Se apega A sua vida Nesse mundo Ganhará Para sempre A vida verdadeira Poxa Toda viagem Agora vou levar Você Lê assim Uma versão mais Contemporânea Mas é isso mesmo Mas não é isso aí Você não tem a vida Verdadeira Que ele veio Propor Dar, né Mas aquele que Aborrecer A sua própria vida Aquele que odiar A sua vida É forte isso A gente às vezes Odeia o outro, né As pessoas Chega a trincar o dente Assim, dá aquela vontade De manter Enforcar, né Mas aqui a Bíblia diz Que você tem que odiar A sua própria vida E desejar Que o Senhor Possa Nos transformar A imagem do Seu Filho Purificar Libertar A nossa vida Da alma Dessa prisão Do velho homem Da herança Que recebemos Do velho homem Que desconfigurou A imagem do Senhor Em nós Em nossa mente Vontade E emoções Então Aquele que odiar A sua própria vida Ao ponto de morrer Como Jesus aceitou morrer Ele vai guardá-la Preservá-la Para a vida eterna Então está falando De uma transformação Para a maturidade E isso vai Redundar Em recompensa No reino que virá Nós podemos ter Uma vida de gozo De céus Celestial Nesse tempo Não por termos Coisas Não por termos Coisas perfeitas Mas sim Pelo Senhor Ter conquistado Em nossa vida O Seu direito De reinar De nos governar E de nos libertar Dessa prisão Da alma Que herdou Tudo aquilo Que é da queda Percebe agora Que O Senhor Está fazendo Uma obra A partir do nosso interior Versículo 26 Se alguém me serve Qual é a prova Que você me serve Que Jesus está falando aqui O que ele faz Siga-me Ah, eu sirvo o Senhor Serve mesmo Qual é a prova Que você serve o Senhor Não é que eu reúno Eu vou em tal lugar Eu canto Não, não, não Aquele que serve o Senhor O que ele tem que fazer Ele Segue Irmãos, para onde Jesus Estava indo Porque agora Os capítulos que vão suceder É a última semana Perdão Os últimos Meses de Jesus Indo para o Calvário Ele já não está mais Realizando o ministério público Mas restrito com os discípulos Para onde Jesus está indo aqui? Para a cruz Às vezes nós servimos o Senhor Até o momento que A gente não encontra uma Tribulação Uma luta Um desafio Que nós temos que negar A nós mesmos Negar algumas coisas Não estamos dispostos A renunciarmos E aí nós negamos o Senhor Mas esse caminho aqui Já não é para Cafarnaum Já não é para Betânia Não é para Betifagena Não, ele está indo Para o Calvário Siga-me Siga-me Irmãos, o Senhor está nos chamando Para uma vida mais Íntima Qual é o preço Qual é o preço? Tudo É entregar tudo Na mão do Senhor Siga-me Que mais diz E onde eu estiver Ali também estará O meu Certo Esse é o chamamento Do Senhor Que nós estejamos Com Ele Sempre Servindo Amando E Ele vai nos guiar Como Ele quiser E se alguém Me servir O que vai acontecer? Meu Pai O honrará Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de mim Ele vai nos proteger Mesmo que nos proteja Na cruz Num ambiente de morte Mas Ele está nos suprindo De graça Por um lado Ele está falando dele Por outro lado Ele está falando Estabelecendo princípios Para todos nós Que o seguimos Agora Verso 27 Minha alma Está perturbada O que que diz aí? Grande aflição Olha isso Você acha que Jesus Não passou por grande aflição? Ele é homem Minha alma está em grande aflição E o que direi eu? Pai Salva-me desta hora É assim que Jesus orou? Não Você está vendo aqui O que Ele fala? De você negar a si próprio Por isso que Ele estabeleceu Se alguém quiser vir após mim Faça o que? Primeira coisa Nega a si mesmo Pai Salva-me desta hora Que direi eu? Não Foi precisamente Que eu vim Para Esta Ora Olha a consciência de Jesus É claro que Ele está Numa tribulação Ao ponto do seu suor Se transformar em Gotas de sangue No Jetsêmani Pai Glorifica o teu nome Em outras palavras Capacita-me Me dê graça Me sustenta Para que eu possa morrer Para o teu nome Para o teu nome Entendeu? Mas o que Jesus está falando? Pai Seja glorificado O teu nome O que o Senhor Quer me ensinar No meio Dessa tribulação? Porque as vezes Nós achamos Que tudo é o diabo Irmãos Lembre-se Que eu falei Que Lutero Disse O diabo É o diabo De Deus O diabo Não tem permissão Para ir além Do que o Senhor Permite Ainda que o Senhor Não é ministro Da malignidade Que o diabo É maligno Mas ele permite Mesma a ação Do inimigo Para que o propósito Dele na nossa vida Propósito Dele na nossa vida Seja cumprido Então muitas das vezes Nós não entendemos O que está acontecendo O Spurge Uma vez Falou assim Diga sim A vontade de Deus E a tribulação Perderá A sua força Quando você Não fala assim A vontade de Deus Qualquer tribulação É enorme É insuportável Ah meu Deus Eu vou embora Não estou Eu vou largar Esse casamento Esse homem Mas quando você Fala sim Fala sim Você casou certo Filho Eu te dei A pessoa perfeita É um anjo Claro que tem hora Que é um anjo do mal Mas Que o Senhor Nos liberte Mas por quê? Porque a obra de Deus Não é fazer o bem Para você Qual que é a obra de Deus? Transformar nós No filho Na imagem Não fala heresia Não no filho Transformar-nos Na imagem Do seu filho Quando você vê isso Irmão Não muda tudo? Muda tudo A gente pensa Eu casei Com a pessoa certa O que você acha Ela sempre faz Tudo que eu quero Cafézinha Nossa Maravilha Eu até desconfio Nossa vida É uma maravilha Mas não tem nenhum É meio estranho isso Porque Deus Une pessoas diferentes Para poder Desculpa A liberdade Deus armou Duas armadilhas Para nós Casamento E igreja Todo mundo Casa para ser feliz E quer vir para a igreja Agora eu achei uns irmãos Que eu vou te falar Quando você começa A caminhar É igual casamento No começo Maravilhoso Mas daqui a pouco A gente O príncipe Vira dragão E a princesa E vai por aí afora Mas é o processo De transformação Na imagem Do seu filho Claro Casamento é uma benção A igreja também Desde que você vê As coisas Do ponto de vista De Deus Que é um meio De nos levar A cruz Eu acho que é isso Que Paulo está dizendo Quem está Casado faz bem E quem não casa Faz melhor Eu queria poupar-vos Mas quem quer casar Casa Mas vocês vão ter Tribulação na casa É esse liquidificador Que não dá férias Para a gente Você está sempre ali Num processo Quando o casamento Está mais em ordem Entra aquela plenitude Um pouco mais madura Do casamento Aí vem o processo Com os filhos Porque a gente não sabe Como é que educa Filhos Alguém aqui já descobriu? Você me ensina Depois Porque nós Precisamos depender Do Espírito Santo Irmão O Bob Murphy Que é o autor Da Patrola de Deus Ele deixa Entre linhas Que dependemos Devemos depender Mais do Espírito Santo Para educar filhos E ter um lar ajustado Do que para o próprio Ministério Porque esse é um mistério Nós precisamos Do Senhor Todos os dias Aí quando você fala Meu Deus Essa criança Essa menina E o Senhor Fala assim Pois é Essa é pior do que ela Minha filha Isso é só para você entender O tanto trabalho Que você me dá É uma permissão Do Senhor Nós somos Mas vamos voltar aqui Minha alma está angustiada Até a morte Que diria eu Pai salva-me Dessa hora Não Precisamente eu vim Para esta hora Pai Então qual é a oração De Jesus Pai No verso 28 Revela tua presença gloriosa Ah a versão dele Revela tua presença gloriosa É uma maravilha Glorifica o teu nome Então Veio uma voz do céu É porque assim A presença pode vir Sobre a pessoa Mas aqui o grande trigo Tem que morrer Não é questão dele ficar bem Aleluia Entrou um vento Aqui agora Que eu estou sentindo Uma paz Não é isso que Jesus está falando Ele está indo para a cruz Está morrendo Essas versões católicas Que ele usa Eu não sei de onde ver isso É testemunha de Jeová Essa versão Então veio uma voz do céu Que dizia Já o tenho glorificado Glorificado E outra vez O glorificarei O senhor está vivendo Desde que Ele foi batizado Na verdade Irmãos É assim A cruz Ela é um princípio Que desde a eternidade O senhor já tinha tomado A cruz Quando ele decidiu Vir Se fazer homem E viver essa vida De dependência Do pai E deixar de viver Pelas prerrogativas Como Deus Isso já foi A cruz Que ele tomou Como filho E o pai Também tomou a cruz Porque Pedro Diz daquele cordeiro Que ele viu morrendo Desde a fundação Do mundo Ou antes Da fundação Do mundo Quer dizer Qual é o pai Que vai dar O seu filho Para salvar Os seus inimigos O pai tomou a cruz Que a cruz É um princípio Não é só Um ato histórico Então Então o senhor O senhor já o glorificou No sentido de que O senhor cuidou Do nosso senhor Desde o começo Que a glorificação Aqui também fala De livramento Jesus morreria E seria Livrado da morte No sentido de que Ele Ressuscitaria Eu já o tenho Glorificado Ora, a multidão Que ali estava E que a ouvira Dizia que havia Sido um trovão Outros diziam Um anjo lhe falou Respondeu-lhe Jesus E disse Não veio esta voz Por amor de mim Mas por amor de vós Olha, a consciência De Jesus De cruz De glória para Deus De abnegação É uma coisa Inexplicável Ele está em profunda luta Em profunda Tribulação E angústia E agora Essa voz Que ele está dizendo Que veio Está dizendo que veio Não por amor de mim Mas por amor de vós O que ele está querendo dizer aqui Irmãos Que O pai não ia Poupar ele da cruz O pai não ia Consolá-lo Livrando ele Daquela tribulação De abandono De incompreensão Não ia aparecer outro Não ia Não ia ser uma Uma presença Assim Sabe É Que viria sobre ele Não, irmãos Ele ia mesmo Para a cruz E agora Apesar do pai Estar cuidando dele Ele está fazendo isso Por amor de Vocês Em outras palavras Irmãos Tudo que você passar Tudo que eu passar Considere duas coisas Aquilo que Jesus falou Em João 17 Pai Por eles Eu me Santifico Enquanto nós somos Bebês em Cristo Menino A gente acha que tudo É para nós E tal Não, irmãos São duas coisas Para a tua glória A glória do pai E para as pessoas Ao nosso redor Ser beneficiados Nós passamos Por situações O senhor está Preocupado em expandir O testemunho Do filho dele Em nós Para alcançar Outras vidas A gente está preocupado Conosco Nossa oração Está tudo errado Estão entendendo O que eu estou falando Muitas das vezes Nós somos egoístas E o senhor Tem a misericórdia De nós A gente parar De ser mimado De menina Mimado E menino Eu não suporto Mais isso Pois é Exatamente isso Porque a gente Tem uma vida Centrada em nós Agora Verso 31 É o juízo Desse mundo Agora Será expulso O príncipe Deste mundo Como é que se expulsa O príncipe Deste mundo Gritando Fazendo campanha Como é que expulsa O príncipe Deste mundo Jesus fala Ele nada Tem em Mim Como é que ele expulsaria Ele Morrendo Na cruz Enquanto o homem Está cheio de si Ele pode falar Gritar Fazer o que quiser Ele não tem autoridade Para expulsar demônios E pior Irmãos Aquilo que Jesus Falou Ele não tem nada Em mim É Infelizmente Quando nós temos Uma vida egoísta Cheia de vontade Própria Nós estamos dando lugar Ao inimigo Ele tem muita coisa Em nós De soberba De independência De avareza De temosia De orgulho De tantas coisas O inimigo Não está preocupado Se você conhece a Bíblia Porque ele é o maior teólogo Que tem Ele nem está preocupado Se você congrega Muitas das vezes Porque a vida Você vem junto com ele Se você tem uma vida De desobediência Ele não está preocupado Seja religioso Ele está preocupado De uma vida De consagração Porque aquele Que se consagra Ele se torna Um vaso Usado Nas mãos do Senhor Como disse Paulo Tem um porém É Ele diz que tinha Essa glória Em vaso de barro Para que A suprema grandeza Ou excelência Da glória Diz Seja de Deus E não dele Então agora Jesus está dizendo Que O espírito O juízo Desse mundo Viria E agora Será expulso O príncipe Desse mundo Como? Que ele ia esmagar A cabeça da serpente E ia quebrar A sua autoridade Morrendo Por todos nós Tem muita gente Que está gritando Falando de demônio E um bocado de coisa Mas está cheio de si Quando a Bíblia diz Não deslugar ao diabo O que que Paulo está dizendo? Que todas as vezes Que você não obedece O Senhor Está cheio de si Cheio de ego Você está dando Lugar ao inimigo A gente poderia Falar muito sobre isso Mas nosso tempo Está esgotado E eu Quando for levantado Da terra Atrairei Todos A mim Quando que o Senhor Começa a atrair As pessoas Para o Filho Quando que o Pai Atrairia Quando ele fosse Levantado da terra Ou seja Quando ele estivesse Na cruz Todos seriam Crucificados com ele Mas ele ressuscitaria E as pessoas Também seriam Atraídas Muitas vezes Só não pode Trair as pessoas Até nós Sabe por quê? Vão encontrar O velho homem Adão Está cheirando A morte A defunto Mas o Senhor Espera o bom Perfume de Cristo Se manifestar Em nós Para que as pessoas Também sejam Contagiadas Com esse bom Perfume A medida Que a cruz De Cristo Opera Em nós Amém Irmãos? E dizia isso Significando Que tipo de morte Havia de morrer E respondeu-lhe A multidão Nós temos Ouvido da lei Que o Cristo Permanece para sempre E como Dizes tu Que convém Que o Filho Do homem Seja levantado Quem é Esse Filho Do homem Respondeu-lhe Jesus A luz ainda Está convosco Por um pouco De tempo Andai Enquanto Tendes a luz Para que as trevas Não vos apanhem Pois quem anda Nas trevas Não sabe Para onde Vai É claro Que essa luz Era ele mesmo Enquanto Tende luz Crede na luz Para que sejais Filho Da luz Estas coisas Disse Jesus E retirou-se E ocultou-se Deles Ele não foi Nem para os gregos E agora Ele também Não foi para os judeus Ele se ocultou Porque ele está Indo para A cruz E ainda E ainda que tinha feito Tantos sinais Diante deles Não criam Não criam Nele Que o Senhor Nos dê essa graça De entender Esse caminho Salpicado De sangue Mas como dizia Jasper Jasper em luz Que andou Que a cruz É o caminho Para o reino Se você Quer ir para o reino Se você Quer reinar Com Cristo Se você Quer ser um Vencedor Se você Almeja ser Um cooperador Do Senhor Não tem outro caminho A cruz É o caminho Para o reino Nós muitas vezes Não entendemos o reino Porque rejeitamos A cruz Nós muitas vezes Não entendemos Até o sentido Da vida cristã Porque negligenciamos A cruz Que o Espírito Santo Possa abrir Os nossos olhos E possamos ver Que agora O ser aprovado É Não é você Você está no ambiente Onde as pessoas Fala Poxa Esse aqui é um irmão Muito precioso Isso aí é fácil Você está na assembleia Que está todo mundo Te massageando O seu ego Não é isso aí não Quando Os gregos falaram Queremos ver a Jesus Ele não foi Ele foi para um caminho Que homem algum Queria ir O abandono Para ser recebido Pelos braços Do pai Então que Deus Nos liberte E nos livre Dessa expectativa De aceitação De bajulação De ser aceito Pelos homens De ser confirmado Não, nada disso Isso é coisa maligna Isso não é de Deus Não Não adianta A gente ser aprovado Pelos homens Rejeitado por Deus Por estar trilhando O caminho Que anula a cruz de Cristo Jesus ficou sozinho Abandonado Mas foi recebido Pelo braço do pai E ele cumpriu A vontade do pai Claro que ele deu Muito fruto Mas ele trilhou Esse caminho De um grão de trigo Então quero terminar Que muitas vezes Seremos enterrados Na lama No abandono Na crise Rejeição Discriminação Calúnia Mentira Crise financeira É uma insumidade De coisas E é permissão Do Senhor Porque ele está Nos levando A um tratamento Profundo Para que possamos Como diz o verso 25 Aquele que amar Sua vida Perdê-la Para não nos amarmos Mais Nós possamos Abrir mão Da nossa própria vida Para que o Senhor Seja glorificado Através de nós Que o Senhor Encontre caminho Em nosso coração Deus nos abençoe Bem-vindo Bem-vindo A segunda parte Do Evangelho de João Que agora São os últimos meses Depois tem as últimas semanas Do caminho Da cruz Já não é mais Os milagres E os sinais Agora é uma senda Do Calvário Como diz o irmão Errson Senda Do Calvário Que Deus nos abençoe